Me desculpa se eu errei, pode me perdoar, mas tudo errado eu sei Eu te prometo amor, agora de você vou cuidar, eu te imaginei Daqui pra frente, eu de você vou cuidar, vai ser bem diferente, é só me perdoar Eu tô pagando por tudo, com bônus e juros, acabou meu mundo sem você Sofreu assim um absurdo, já paguei por tudo, pois na minha mente só dá você Eu tô ficando louco, tô morrendo aos poucos, coração tá no sufoco, sem você aqui Açaí o nosso cachorro, nós zoando o osso, esperando a nossa dona pra gente sorrir Eu tô ficando louco, tô morrendo aos poucos, coração tá no sufoco, sem você aqui Açaí o nosso cachorro, nós zoando o osso, esperando a nossa dona pra gente sorrir Por favor amor, você tem que me perdoar, eu mudei muito, eu juro, eu juro Se me der mais uma chance, eu não vou arriscar Com você quero um futuro, nosso mundo, eu tô ficando louco, tô morrendo aos poucos, coração tá no sufoco, sem você aqui Açaí o nosso cachorro, nós zoando o osso, esperando a nossa dona pra gente sorrir O 100% vagabundo nunca mais vai voltar Quebrei a cara, mas confesso, agora eu quero parar Tinha felicidade, não conseguia enxergar Minha pequena perfeita, cê pode me perdoar A nossa casa agora tá tão vazia Sinto falta amor, até das nossas brigas Noite sozinho, tô até ficando louco Meu coração aquebrantado, que sufoco Olho na parede, uma frase marcada de batom Um eu, você, um eu te amo, não quero ilusão Sinto falta amor, do abraço, daquele beijo bom Nós dois deitados na cama, curtindo aquele som Eu tô pagando por tudo, com bônus e juros Acabou meu mundo sem você Sofreu assim um absurdo, já paguei por tudo Pois na minha mente só dá você Eu tô ficando louco, tô morrendo aos poucos Coração tá no sufoco, sem você aqui O sol e o nosso cachorro, nós zoando o osso Esperando a nossa dona pra gente sorrir Eu tô ficando louco, tô morrendo aos poucos Coração tá no sufoco, sem você aqui O sol e o nosso cachorro, nós zoando o osso Esperando a nossa dona pra gente sorrir O sol e o nosso cachorro, nós zoando o osso O sol e o nosso cachorro Eu tô ficando louco, talvez eu disfrutou